E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir As melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD Então bora lá reagir as melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora É, tá ligado meu mano que agora eu acabo contigo, mas vendo como é que agora não se está ligando, o senhor fica perdido Você nem pude o carro, o carro não anda, cuzão, então você se ferrou, vem na corrida comigo que eu só vou te ver pelo retrovisor Você me vê pelo retrovisor, isso daí que você falou, repetitivo é pra caralho, só fala quando o Big Mike engordou Só que desse jeito o Big Mike cresce e nessa hora ele desmerece, lembra da fase, objetos no espelho estão bem mais pertos do que parece Qual foi seu íngua? É gordão mesmo, da conta da fome que tá comendo a própria língua Confirme, você não é oponente, batendo Nelson, vem cá, confeita, gaguejando na minha frente Gaguejando nessa frente, caralho, você falou isso aí pra 26, sem a maldade essa rima batida você mandou em 2016 Mandar outra rima oponente, na minha frente seja inteligente, eu mastigando a primeira língua e no céu da boca eu mastigo seu dente Ai meu mano, sem liga meu mano, eu sou Johnny MC, se tu tivesse a quantidade de dente que eu tenho, certeza que você explodiu Pagando fomeca e a bola no freestyle, mano, você se fogueu Olha a vingança, o rei do tanque vingando o rei do coliseu O rei do coliseu, sem a maldade, você vai tomar um pau Quero que se funda o rei do tanque, fala comigo se chega ao nacional Eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do gagamel Provavelmente como ele não foi pro nacional, ele vai pegar e vai gozar com o pau do mel Mano, eu sou verdadeiro, eu nem sou de fazer isso Mas eu não vi se você já gozou do pau dele primeiro Vai vendo como é que você é atrasado, ganhou mesmo, porque o Neo não foi E pro Neo não ir, você até pagou o jurado Eu falei o que ia acontecer, sem maldade você comprovou A plateia pode ver, sem a maldade mandam Por isso que você sempre vai ser fantoche Brig Mike nunca vai ser Neo, mas o Johnny nunca vai ser Horace Eu não quero o seu Horace na trilha, eu quero o seu Johnny, cuzão Você vai vendo o Johnny um milha, porque você sabe o cuzão Olha o legal a trilha, eu quero o seu Johnny, eu quero o seu melhor pro meu filho E o melhor pra minha família Os quebrada bom sempre chega e surpreende Faz o que nós pode, pai, nunca nós se rende Por isso nós vota umas ideias diferentes Cês já sabem, nós cantam o que vivem, o que nós sente Tá monta a gente, é o que nós fala Mas se a vivência não é sua, mano, cê só tá metendo mala Então na hora, cora de paga de marginal Enquanto cê fala do que vem, eu sou hoje linal Hoje linal, não foi ao contrário do que vendia Falando de crime na periferia Coisa que só falava lá, antigamente O fato de só sentar, você não via, mas durou pra sempre Aê, sinceramente, você pra minha modinha Cê tá lembrando Eu mandei quatro milão, manda quatro Certo, já faz dia linha Olha aí, se não, já continua Aê, não leva não, mano, segue tranquilo e calmo Cê sabe que eu vivo bem, através de mim vários salvos E cê sabe que também são vários salvos Porque nós tanto que vivem, nós não escutam e falam que sabe Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão Mas quando estoura no mundo, mano, sendo opinião Olha, sinceramente, tudo tá cada um na caminhada Faz o possível pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada E de onde eu venho, nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Mas tanto que nós vivem, mesmo que rende, não canto o que vende Tua quebrada hoje até tá representada Mas cê vai voltar pra ela, tá sua cara pisada Aê, sinceramente, mano, eu vendo rima Mas o que mais vende aí no mundo que eu sabe é cocaína É, mas não sou eu que tô vendendo isso E quando eu pego o mais diferente, eu não tô omisso Não falo da boca, não falo do crime Eu vivo com o Mike, se é bom, sobe no ringue Mas então pensa comigo, tá levado vagabundo Mas então pensa comigo, tá ligado vagabundo Nós vai mandando acima, que é mil pima por minuto Nós vai narrando aquele submundo Imagina o menor que ver alguém que tenta viver pra dele ganhar o mundo Na hora que o Dory você é espelho pra toda quebrada Mas eu fico falando bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão, mandou levantar no chão Coiote ser o crime ou paga de coisão Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Pelo junto, é nóis Abora, abora Abora É, façamos assim É o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim É assim pra entender Hoje tomou no cu Macaco louco, cê trombou o próprio Ozaru Ele falou que eu estava ruim Que eu estava louco pra ele ganhar de mim Você falou macaco, falou do Ozaru Não toma nas nove cauda, vai tomar nos nove cus Eu fico desse jeito, tem nove cus, eu sou nove conceito Aí cê vai entender, a rima é rara Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara Eu tá nos pés, eu tomei nove cotovelada, levanto dez É tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort Não existe combate vencido em um golpe só Em um golpe só, eu já entendi mas foi caô A corda vocais falhou Ou a canela que quebrou Tipo uma luta de um brasileiro A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro Você que não é o verdadeiro Eu nunca fui no Senhor Fedal Eu não te derro com as cordas vocais, eu te derro com o teu cordão umbilical Não, cê não me enterrei, cê é o free De canela quebrada, igual o Rock Lee Mas você vai perder, faça o verso improvisado Sou garacê de perna quebrada, eu saio de braço cruzado Melhor no que eu faço, ah tá, eu sou o Prado Sem maldade pelo seu ego e sua vaidade, cê tá vendado Meu parceiro, então vem tranquilo e não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância Fez isso aí? Deixa você no topo do mundo? Cê só olha por aí na sua barriga, mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer, gordinho, o rap é pra todo mundo E pra você ter que entender Eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você Tá ligado meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima com meu ego Cê tá ligado, e assim não é vacilação Rimava no meu quarto sozinho com depressão E agora, vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar Todo dia vai ter de novo aqui, rapaziada Deixa o like, tá bom Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto Cê tá certo, cê tá bom, eu fui esforçado Não tive um infarto, o coração tá paralisado Petificado, tá trancada a sete chave Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave Então da hora, vai seu corre que a nave vai chegar Mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha e mosca Que a chave mixa, nós abre esse coração de bosta Tá certo, cê abre meu coração, aí cê vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração, você é vacilão Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão E agora você só aumentou a voz Cê não é o leão, nem o cara de lata, isso aqui não é o mágico de Oz Então, fica suave porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode Tá ligado parceiro, nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy, quando eu rimo, eu vou pro mundo novo Cê tá ligado, e o bagulho é muito louco Eu te amassei e não foi com muito, foi com pouco Tranquilo e calmo, mata o Tavim mesmo com esse mic zurrado Se preparar vai ser uma guerra E hoje o seu peito é furado Já matei Tavim, se maldade e se empanha Era um duelo de rima, mas o Donald Trump nessa e tirou a camisa Em vez de mandar rima, vem com essa vergonha É desse jeito, o maluco te atropelo Independente Tira a camisa, eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto O peito lá que eu sabia Eu vou pegar o meu pai do palco Aê, maluco, já entendeu? Sinceramente, cê já vai tomar um pau Depois é seu juiz no final A vibe da noite é a comemoração do funeral Vamos! Rima de três, dois, um! Rima, entrou no tempo errado Agora não se esqueça Eu entrei sem camisa E você sai sem cabeça Isso é diferente Respeito o oponente Que tá na sua frente Pra mim você é o tabaço Te mando lá pra baixo Você acertou o gramp Essa porra eu também faço Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestão de batalhas Agradeço você de coração O Samp está aqui Todos os dias Assistindo os vídeos Aqui do canal RimaSulo HD Rapaziada Importante é nunca desistir Então se inscreva no canal E deixa nos comentários Sugestões de temas Rapaziada E MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Falou!